Fala galera, aqui quem fala é o Nubizinho E hoje nós estamos aqui com uma gameplay de Terraria Mobile no modo expert, né? E hoje, o objetivo do vídeo de hoje, do episódio de hoje É conseguir o peitoral de ferro e explorar mais um mundo Explorar o underground, explorar o lado direito, o lado esquerdo Tanto faz, né? Vamos explorar os dois lados Eu... Eu ainda não fiz o peitoral Porque eu não tenho barra de ferro suficiente pra fazer o peitoral Então, né? Eu também quero dar uma organizada no meu inventário Porque ele tá bem cheio Eu vou depositar tudo aqui Tudo que dá, né? Eu só vou pegar o radar aqui porque eu... Não Eu só vou pegar o radar aqui porque o radar, ele é importante, tá? Eu... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ok, nada No episódio passado, é... Eu... Eu... A gente explorou uma slowkinizing, quer dizer Na verdade, só uma porque eu pebi uma poção lá e eu acabei morrendo por dano de queda E nós conseguimos esse balão aqui Esse balão muito bonito Que ele deixa a gente pular mais alto, né? A gente também explorou uma pirâmide Só que dentro dela a gente só conseguiu a roupinha aquela da... Sabe, galera? Mas... Tá bom, né? Eu quero pegar ou o peitoral de prata ou o peitoral de ferro Eu vou posicionar esses dois bolos aqui Mas beleza Eu vou primeiro explorar mais o underground Porque foi o underground normal Não de gelo Porque ele foi o que eu menos explorei até agora Eu quero começar a explorar ele Não a partir dessa árvore aqui Porque essa árvore aqui Ela me leva ainda pro underground de gelo Já sabe, galera Então não vale a pena lá Eu vou ir mais pra cá aqui Vai ser bem aqui Aqui vai ser um buraco Eu vou lá comprar dinamite com o... Cara das bombas lá Daí eu vou cavar um... Fazer um buraco com dinamite, sabe, galera? Porque é mais eficiente Ok, estamos chegando aqui já Comprar com o cara das bombas aqui Umas bombinhas, né? E aí, mano Beleza? Eu vou comprar um pouco de granada também Porque vai que eu preciso usar pra matar... Pra matar algum inimigo Minhas economias são 3 ouros Então acho melhor comprar bomba Eu tinha 20 ouros Só que eu perdi... Porque eu morri, né? Mas, pelo menos já temos minhas bombinhas aqui Tá? Cadê as granadas também? Ah, as granadas estão aqui Ok, vamos lá No episódio passado também Eu consegui um waterbolt Que... Ele é muito bom Mas a única coisa ruim mesmo É que a gente ainda não tem muita mana Então vai ser meio difícil de usar ele Tipo... Eu vou ter que usar ele bem pouco Ok, vamos já começar a fazer o buraco Também pode ser... Ah, tá mais Também pode servir como um elevador pro inferno Esse é o maior ponto de fazer esse buraco aqui Acho que eu tô destruindo coisa que eu não devia aqui, hein? Vou colocar... Eu tenho um bloco de terra aqui? Tem Eu vou colocar aqui Vou colocar uns aqui Porque eu destruí sem querer Tá bom? Ó, boa, boa Peraí que é o furado Eu poderia muito bem comprar um pulsado Pulsado mercante Mas eu... Mas o foco... Mas o foco agora é fazer o... O elevador... O elevador... O buraco aqui É, o buraco Opa, peraí Coloquei sem querer Aqui Ok, vamos tampar esse buraco aqui Acidental Nossa Tem que tomar cuidado também E... Tchau, tchau. Ok, vamos fazer o buraco aqui. Nós só temos que tomar cuidado porque nós podemos tomar bastante dano de queda aqui. Eu vou voltar pra casa lá e comprar um pouco de corda com o mercante. Porque nós estamos precisando de corda e também é bem barato. Eu vou comprar um pack já porque nós não queremos ficar de bobeira aqui não. Aqui. Tá, não consegui comprar um pack, né? Mas é o que tem. Acho que já ficou de dia, né? Porque os NPCs estão se mexendo. Acho que já ficou de dia, né? É, já ficou de dia. É, isso é bom. Tá, vamos colocar aqui nessa corda. Eu vou... Eu vou... Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá pra ficar mais centralizado, né? Agora nós colocamos a corda aqui. Agora nós esperamos cair em algum lugar. Ok, tá indo. Boa. Opa, tem um... Nossa! Tem um baú aqui também. Tem um radar aqui. Vou vender depois, eu acho. E também tem... Também tem um outro... Casinha do underground aqui. Interessante, né? Deixa eu dar uma iluminada aqui. Tem um pouquinho de prata aqui também. Isso é bom. Opa, galera! Já tem uma bota de Hermes. Nossa, mano. Que bom, velho. Eu acho que eu tô sendo meio soltudo aqui porque eu tô conseguindo uns itens maneiros. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Porém, tem umas caverninhas aqui, só que eu não sei se vale a pena explorar. Tá? Agora eu vou minerar por esse lado aqui. É ferro? Ah, ainda bem. Eu acho que eu já vou conseguir fazer um peitoral de ferro. Hum, boa, mano. É, eu já vou conseguir fazer um peitoral de ferro, galera. Então, isso é muito bom. Nossa, eu não esperava que ia ter uma casinha bem aqui logo, tipo... Bem perto já. Eu acho que eu vou ter que trocar pelo peitinho de gelo. Deixa eu ver. Um outro acessório aqui. Essas garras... Espetos para sapato. Hum... Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que eu vou colocar a bota de Hermes mesmo. Ela dá mais defesa. É, o paquinhos aqui eu vou colocar aqui no acessório de Vênix. Porque esse paquinhos aqui, ele é um item muito bonito, mano. Eu não quero que eu pare de usar ele agora. Boa. Opa, pera aí. Não. Oh. Ok. Vamos colocar umas cordas aqui para nós... Não. Não, cara. Aqui estão alguns... Não, cara. Meu Deus. Não. O Google... O Google tá louco, mano. Vamos jogar bomba até chegar em algum lugar. Vamos jogar bomba até parar. Vamos jogar bomba até parar. Ok. Tá quase acabando. Já deve estar um buraco bem grande, viu? Tá. Tá um buraco que talvez esteja mais grande do que eu pensava. Tá. Tem mais ferro? Ah, isso aqui é ferro? É ferro. Vou pegar depois, né? Porque eu acho que eu já... Porque eu não sei se vai ser mais tão relevante assim. Tá. Então não foi um buraco tão grande assim, né? Mas... Eu vou conclinar o buraco cavando aqui mesmo. Ok. Tá bom. Eu preciso do que tocha, na verdade, agora, né? Só que eu tô sem dinheiro. Opa! Um Life Crystal! Coisa boa, viu? Que pena que tem água aqui, né? Mas... Tá. Eu vou fazer um caminho mais pra cá. Porque tem água aqui. Vou cortar o caminho mais pra cá. Ok. Boa. Vai. Minha, era isso, moleque. Tem dois inimigos por perto. Deixa eu diminuir um pouco o volume, porque eu acho que tá muito alto. Boa. Agora eu acho que dá mais pra escutar minha voz, né, galera? Mas, beleza. Vamos com quem tá cavando aqui. Não aparenta ter nada de tão interessante assim, né? Vem daquela caverna... Caverninha que tá ali em cima, né? Não, ali embaixo. Aquela ali embaixo. Tem uma minhoca aqui. Vem aqui, sofá, né? Vem. Você não é... Você não é bolona? Boa zona? Boa. Tá. Essa minhoca, na verdade, eu achava que ela dava mais dano. Ela parecia dar mais dano antes. Acho que tem um boulder ali em cima, né? É. Parecia que é um boulder. Opa, o cacheiro viajante chegou, ó. Deixa eu lá falar com o meu amigão, né? O cacheiro viajante. Agora eu estou mais rápido, mano. Nossa, parece que eu tô mais rápido mesmo, viu? Parece que eu tô muito mais rápido. Nossa. Opa, ele tá vendendo uma katana. Uma katanita? Eu não vou comprar o bagulho ali agora. Não é porque... Não sei se vale a pena agora. Eu já tenho um radar aqui. Cadê o meu outro radar? É, tá aqui. Tá, vender. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu fazer uns ferrinhos aqui, né? Porque... Ferro é muito bom. Opa, eu acho que eu já posso fazer o peitoral, né? Ou não? Ou será que não? Vamos ver. Cadê os outros ferros ali? Devem estar nesse bolo aqui, né? Isso. É, eu não posso fazer o peitoral agora. Mas falta muito pouco pra eu conseguir fazer o peitoral. Opa, aqui é uma escorda aqui também. Hum, interessante. Tá. Hum, deixa eu ver. Ah, eu esqueci que eu podia vender essa tinta refletora aqui. Eu vou lá vender porque ela não é tão bonita assim, não, né? E aí, moleque? Tudo bom, mano? Você... Eu consigo vender por... Por quantos isso daqui? Não. Eu quero vender... A tintura de prata. É, isso daqui. Boa. Tá, vender. Agora eu vou comprar uma kataninha, mano. Katana. Boa, mano. Eu comprei uma katana uma vez no PC. Ela veio muito boa. Pra... Dá favor... Pra... Ah, favorito. RT. Boa. Isso aqui vende por 5 ouro, né? Porque muito bem tem comprado, mas... É, deixa. Vou guardar o dinheirinho aqui já. Pra... Depositar tudo. Não. Pegar tudo. Não, mano. Não é pra fazer isso, meu Deus. Tá? Acho que vou ter que... Ah, tá. Boa. E pra arrumar aqui... Pra arrumar... Não sei como. Ah, e deve ter... Não, não sei, na verdade. Ah, mas tá bom. Beleza, ó. Agora vamos... Eu sinto que eu... Acho que eu quero fazer... O peitoral de prata, na verdade. Tá. Eu vou... Acho que eu vou fazer o peitoral de prata mesmo. Acho... Mas... Se eu não me engano, o de ferro dá mais um que... Mais um de defesa como bônus. Ou mais dois, eu não lembro. Tô procurando prata aqui, mas... Hum... Não tem... Não aparenta ter muita prata aqui, não. É. Vou depositar tudo aqui. Depositar tudo. Menos meu radar e meu life crystal, né? Não. Pegar. Pegar. Explosão também. E... Acho que o bloco de gelo, né? Bloco de neve. Ok. Vou usar o life crystal aqui já. E já vou pra 180 de vida. Muito bom, moleque. Ok. Vamos continuar. E agora eu acho que vai ser... Eu acho que agora vai ser bom a gente explorar o... A gente explorar mais essas parques aqui do mundo, sabe? Aqui falta explorar ainda. Deixa eu ver. Aproximar. Ah, eu morri. Acho que eu morri aqui no carmesim, né? Se eu não me engano. Isso aqui é uma túmula? Túmula. É. Morri lá. Então vou voltar lá pra ele ter uma vingancinha também, né? Apesar da vingança, eu nunca planejo, né? Matar uma envenena. Eu vou aproveitar e pegar esses Daybloom aqui. Porque, como a gente sabe, a Daybloom serve pra fazer poção, né? Tipo, ela faz umas poções bem legais. Tipo, se eu não me engano, Iron Skin, poção de regeneração. Tipo, poções bem úteis. Bem úteis. Opa. Quem que você acha que você estava batendo? Hein? Você estava batendo em mim? Não pode bater em mim, senão eu te mato. Ok. Vamos passar por esse deserto meio bugado, né? Eu não sei por que o deserto vem assim. Mas tá bom. A gente já tem vários itens de mobilidade aqui. E seria muito bom a gente ter algum item de ataque. Pra que melhorasse nosso ataque. Mas aqui no Pre-Hard Mode, não sei se tem muitos itens tipo de ataque. Tipo, deve ter bem poucos. Tipo, o Shark Tooth, né? O Colargo Dentro do Tubarão, né? Vocês sabem. Mas a gente vê quais são os itens bons pra ataque. Ok, vamos continuar andando. Andando, andando. Continua andando. Chegamos na selva. Eu acho que eu vou deixar pra explorar o underground da selva no episódio que vem. Porque no episódio que vem, eu quero tentar fazer aquele ioiô. Ou algum outro item na selva, tipo a espada. Sabe? Porque a selva, vocês sabem que ela tem, tipo, muitos itens bons. Chegamos aqui nesse carmesim. Esse bioma mais feio, mano. Eu jogava desde a 1.2, mano. Mas eu não sabia que... Mas eu não sabia que, tipo, eu achava que só queria carmesim. Eu nunca fui saber que queria corruption quando eu comecei a jogar Terraria no Xbox. Que daí eu descobri o corruption, né? Eu achava que só queria carmesim. Porque meus mundos... A maioria sempre veio em carmesim quando eu deixei no aleatório. Morre, morre. Tá, acho que a gente vai ter que sair daqui, né? Não, não vou sair daqui. Vocês vão morrer. Morre. Boa. Já conseguimos subir mais alto também. É, o dano de queda ainda eu tenho que ver. Eu tenho que achar mais poção de flutuar, né? De... Ou poção de gravidade. Vou aproveitar e pegar esses cogumelos aqui também. Porque a gente sabe que dá pra fazer o pó infame. E com o pó infame dá pra fazer sumô nerd boys, né? Ok, vamos continuar. Eu acho que esse mundo aqui tem muito carmesim, viu? Vou ter que dar... Vou ter que ver isso aí no Raid Moog depois. Tá, aqui tem um outro deserto. Será que tem pirâmide? Não, para nem poder. Ó, aqui tá, tipo, soterrada por aí, né? Mas... Ai, que delícia, cara! Ainda bem que não tava soterrada. Tá meio soterrada, né? Mas... Tá bem soterrada, na verdade. Mas... Pelo menos a chama, né? Eu posso fazer tocha? Não, né? Ai, droga. Ai, eu também esqueci daqueles itenzinhos lá. Acho que eu vou ter que iluminar com arco mesmo. Eu espero muito que não venha aquela roupa. Eu espero que venha ou o Sang Storm na bota, ou um outro item. Ou aquele tapete, sabe, galera? Porque eu... Essa roupa aí, ela acha que ela é a que mais tem chance de vir. E o Sang Storm na bota, também é possível fazer... Fazer um Band of Balloons com ele, né? Ó, deixa eu dar uma... Opa, já consegui tocha aqui também. Deixa eu pegar o dinheirinho aqui também. Porque esse dinheirinho aqui... Vocês lembram que eu consegui 20 ouro, né? Opa, já 10 ouro? Nossa. Ó, em 3, 2, 1 e... Ai, cara. Você tá zoeira comigo, né, Terraria? Não é possível que venha outra roupa, mano. Nossa, eu tava tão esperançoso de vir, tipo... De vir, tipo, tapete ou a tempestade na garrafa. O jogo faz umas zoeiras com a gente, né? A única peça que eu usei até hoje daquela roupa ali foi o visquido. Porque o visquido, ele é a única parte daquela roupa ali que eu gosto. A cabeça, ela é bem feia, na verdade, viu? O visquido, ele combina bem se você tiver alguma tintura. Alguma tintura mais escura, porque ele vai parecer que é um casaco. Mas, ok, né? Vamos continuar. Ok. Já começou a noite. Isso é bem ruim. Não é muito ruim, mas... Não é algo que eu gostaria que acontecesse, né? Ó, o zumbi já tá bem mais fraco quanto a mim, porque... Tô usando uma arma mais forte, mas mesmo assim ele continua sendo bem forte. Tem um girassol aqui. O ruim é que o minimapo ali tá todo escuro, né? Nossa, eu nem vi o zumbi ali. Beleza, vamos continuar andando aqui. Vou andar com tocha mesmo. Os bichos vão vir tudo atrás de mim, mas tá bom. Já chegamos no oceano? Nossa, boa, mano. Vamos ver. Aí tá nóis. Vamos ver se tem algum outro item aqui, né? Tipo, pode vir um tridente. Tá, eu não sei se vai aparecer nenhum. Se vai aparecer algum... Tá, eu não sei. Eu tô sem fé que vai aparecer um desses... É, não tem nenhum baú. Nossa, que azarado que eu sou, né? Tá. Agora, eu tenho ferro su... Não, ainda não peguei ferro, né? Ok, eu vou continuar lá escavando. Primeiro eu acho que eu quero que fique de guia. Porque de guia fica melhor. Eu não consigo ver nada ali. Eu então vou cortar aqui e vou esperar ficar de guia, galera. Beleza, galera. Já ficou de guia aqui. Demorou bastante tempo, né? Mas vamos lá explorar agora o... Ah, é a nossa caverninha aqui, né? Ok, deixa eu colocar minhas cordas aqui. Ok, não é tão alto assim, mas... Né? Tem um pouco de ferro aqui. Eu vou pegar esse ferro porque... A gente não conseguiu fazer o peitoral sem... Só com 26, né? Então eu vou pegar mais aqui, né? É pouco, mas... Ah, tá bom. Ok. Pronto. Ah, eu também peguei algumas poções de mineração para a gente conseguir minerar melhor. Minerar mais rápido. Porque eu percebi que a picareta de cobre demora muito para minerar. Isso. Aí é boa, mano. Agora nós estamos mais rápido, né? Mas se tivesse o case, eu aqui com uma picareta mais rápida também, ó... Ficaria muito top. Com o bolinho. Com o bolinho e a poção de mineração... Nossa, tem um bicho aqui. Com o bolinho e a poção de mineração já fica rápido, várias picaretas, né? Então imagina com o Kiesel. Eu não tenho o Kiesel ainda no PC. Também aqui não tem o bolinho nem o Kiesel. Então, né? Opa, vem aqui, sumioca. Vem aqui, cofarte. Você se aproveita que você consegue passar por blocos e bate nos jogadores. Botando eles. Opa, tem mais certo aqui. Tem uma grande espada encantada ali, só que tá quebrada. Mas eu vou quebrar do mesmo jeito, né? Porque, né? Eu não sei se droppa alguma coisa ainda. Aparentemente, não. É, não. Vou pegar esse ferrinho aqui, né? Porque falta muito pouco ferro pra gente conseguir fazer o peitoral. A gente já vai ter o sec completo de ferro. E talvez, muito talvez, vai dar pra matar o olho de Cthulhu. Ali tem um pouco de prata também. Eu acho que eu vou fazer, na verdade, o peitoral de prata. Porque ele é mais forte do que o de ferro, né? Vou fazer uma armadura de prata ao invés de uma de ouro ou ferro. Ok, tô quase chegando aqui pra pegar. Eu posso muito bem fazer isso aqui, né? Boa. Parece ser bastante prata, viu? Não é bastante prata. Eu acho que eu vou fazer o peitoral de prata. A armadura de prata sempre foi uma das minhas favoritas. Ela tem um visual muito legal. Ela é muito parecida com a de tungstênio. A de tungstênio é bonita, mas... Tem umas coisas que estragam um pouco ela, tipo... Ela... Tipo... Né? Tipo, a coloração dela é mais... Né? Mais... Meio cinza, sabe? Não sei como muito bem explicar. É um tom de cor diferente. A de prata já é branca. Já? Eu tenho algum... Não, né? Tá. Mas tá bom. Nossa. O jogo tá pedindo que eu faça uma armadura de prata, viu? Eu tenho quanto prata já? 23. Eu vou fazer armadura de prata pra matar o olho do Cthulhu. Opa, tem ouro aqui também? Ouro talvez eu faça um cajado de rubi, né? Eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer o cajado de rubi com ouro. Se eu não me engano, o mundo ele pode vir com... Opa. Ah, tá. Não. Se eu não me engano, o mundo pode vir só com rubi ou diamante. Né? Porque se eu não me engano, eu não sei o que eu tô falando, na verdade. Tá bom. Aqui tem topaz, só que topaz não serve pra muita coisa. Apesar de fazer uns blocos legais, né? Mas... Eu vou ver o que tem pra esse lado agora aqui, esse lado de cima. Seria bom se eu fizesse um black book, né? Ok. Deixa eu ir pro lado bem alto aqui, né? Tá, não é por isso que tem nada aqui, não? É, não tem nada aqui, não. Eita. Mas temos que tomar cuidado com o dano de queda. Boa, não tô conseguindo pular ali. Boa. Tá. Eu acho que eu vou voltar pra casa. Eu vou fazer... Esquentar os minérios ali agora. Tá. Boa. Boa. E... Boa. Aí. Pronto. Agora eu vou fazer aqui... O pintoral de prata e de ferro não é a mesma coisa, não? Ah, deixa eu pegar aqui os... 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 Negócio de ferro aqui? Não, tá no boco aqui em cima, né? Boa. Boa. Tá. Eu já... Eu já... Ó, o pintoral é quatro. E o pintoral de ferro é três. Ó. Vinte e trinta. Boa. Agora já podemos... Agora já temos um pintoralzinho aqui. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver se a tintura... É a tintura dos mentes aqui. Nossa, fica um visual bem fashion, viu? Agora eu vou colocar isso aqui aqui. Eu vou ver ali como é que fica. Nossa, ficou muito top, viu? Ok. Agora... O que que eu ia fazer, meu amor? Ah, é. Agora eu vou explorar... Essa outra parque aqui do mundo. Que a gente ainda não explorou direito. Falta o oceano ali ainda. Mas vamos continuar. Beleza. Vou dar um corte. Quando eu chegar... Eu vou... Deixa eu ver onde é que eu vou chegar aqui. O lugar pra eu chegar aqui. Quando eu chegar... Nossa, essa caverna de Crasse aqui é muito estranha, mano. Olha. Quando eu chegar no mínimo... Na dungeon. Quando eu chegar na dungeon, eu volto, galera. Cheguei na dungeon aqui, galera. Agora vamos passar dela, né? Tá começando... Parece que tá começando a escurecer. Mas tá. Mas a gente já tá perto... A gente já tá perto do... Do mar, né? Então não faz tanta diferença. A gente vai chegar rápido lá. Beleza. Só temos que passar por essas florestinhas aqui. O máximo que eu vi foi bem aqui. É. A gente já chegou no mar. GG. Começou a chover. Isso. Eu não sei se é bom, né? Mas isso tá bom. Ok. Vamos continuar. Isso. Boa, mano. Chegamos já no mar. Olha só o que eu achei. Eu vou pescar depois. Ok. Eu vou pescar depois. Tipo, não agora nesse episódio. Tá. Vamos... Vamos dar uma iluminada aqui. Opa. Um bolzinho aqui. Vamos pegar tudo. Tá. Deixa eu subir, porque senão eu morro. Nossa, quase morri. Nossa. Não tem nada aqui que é muito interessante. Tá. Eu acho que eu vou voltar pra casa e eu acho que eu vou encerrar o episódio. Eu consegui um tridente. O tridente, ele é bem bom. Apesar de dar pouco dano, né? Mas... Pode ser bem útil. Hum, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Então, acho que eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, galera. Fiquem com Deus e... Falou!